Boa noite, no primeiro fim de semana de reabertura de bares e restaurantes aqui no Rio, muitas aglomerações, festas e desrespeito. Quase metade dos locais vistoriados na Zona Oeste foram fechados por desobedecerem as normas. Em Duque de Caxias, a Prefeitura autoriza a volta às aulas de escolas privadas de ensino infantil, mas a medida gera polêmica. E o inquérito que apurava as causas do incêndio do Museu Nacional aponta que o fogo começou no ar-condicionado e exime direção da unidade de culpa. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero, hein? Flagrantes em diversos pontos da região metropolitana do Rio mostram que parte da população já considera a pandemia coisa do passado. São cenas de aglomeração e desrespeito às medidas sanitárias vigentes. Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Barra da Tijuca. Urca na Zona Sul. Festas e aglomerações em bares e restaurantes se repetiram ao longo do fim de semana. O primeiro desde a reabertura dos estabelecimentos na capital fluminense. Somente na Zona Oeste, 43 dos 100 locais vistoriados foram fechados por estarem cheios ou abertos depois das 11 da noite. Mas além das irregularidades, fiscais têm encontrado também resistência de clientes em obedecer às normas. Os episódios de agressões verbais e ameaças têm sido tão frequentes que a prefeitura quer agora ajuda da polícia militar na fiscalização. A ideia é que a PM autue por crime de desobediência quem desrespeitar ou ameaçar os fiscais, como ocorreu diversas vezes ao longo do fim de semana. Neste vídeo, clientes de um bar na Barra da Tijuca, que foi interditado, se recusaram a ir embora. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta segunda-feira foi a demissão de uma mulher que agrediu verbalmente um superintendente da Vigilância Sanitária durante a fiscalização na Barra da Tijuca. O agente insultado tem doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio. Em nota, a empresa onde a mulher, que é engenheira química, trabalhava, afirmou que assim que tomou conhecimento das agressões, decidiu pela demissão. E a Vigilância Sanitária divulgou os números atualizados desses três dias de reabertura. Foram 132 multas aplicadas, num total de 180 lojas vistoriadas. 108 eram bares e cinco deles acabaram interditados. E ainda falando em flexibilização, a Prefeitura de Duque de Caxias autorizou hoje a volta das escolas privadas de ensino infantil. Mas mesmo assim, muitas unidades ainda estão se adequando às regras e essa medida gerou polêmica. Essa creche reabriu hoje, mas apenas para os funcionários passarem por um treinamento. Só na próxima semana é que as atividades serão retomadas. A gente tem o procedimento da verificação de temperatura na entrada, procedimento de limpar os pés, sanitizar o pé ali com equipamentos. Que a gente até está pensando em práticas pedagógicas que venham realmente forjar na criança esse cuidado. As salas de aula também vão precisar passar por modificações. Além das janelas abertas, foi necessário aumentar a distância entre as mesas e diminuir a quantidade de cadeiras. Nessa volta às aulas, a parte da recriação vai estar um pouco mais restrita. Brincar com os amigos no parque ou na amarelinha vai ter que esperar mais um pouco. Apesar dos cuidados, muitos pais estão apreensivos. Ele é esmático, é muito alérgico, então provavelmente eu não deixaria ele voltar às aulas. Especialistas da área da educação e da saúde também não são favoráveis. Pegamos também o princípio de alguns pais que falam que não retornam para os seus filhos, porque a instituição tem que estar preparada, mostrar aos pais que está preparada para receber esses alunos. Agora que o comércio foi reaberto, que todas as outras atividades econômicas foram reabertas, que o shopping foram reaberto, talvez fosse adequado minimamente esperar até meados de julho, dia 15. Depois disso, uma semana a mais, para a gente ter certeza que o número de casos estabilizou. A reabertura das escolas de educação infantil da rede privada acontece mesmo com a recomendação contrária do Ministério Público. A Prefeitura de Duque de Caxias diz que o decreto prevê a retomada das atividades de forma facultativa e que ele atende a protocolos de segurança. E não vai ter lugar nenhum melhor para cuidar das crianças, a não ser nas escolas. Você tem ali um aparato de professores, educadores, uma infraestrutura de pessoal para cuidar. O retorno das atividades é uma esperança para os diretores das escolas que viram a receita cair durante a pandemia. Hoje a gente tem 20% da receita. A gente hoje vai abrir a escola com esperança do retorno desses pais que saíram. E a Comissão Especial de Impeachment decidiu recomeçar a contagem de prazo para a defesa do governador Wilson Witzel. E quem vai trazer os detalhes disso para a gente é a repórter Marcele Setúbal, que está ao vivo. Oi, Marcele, boa noite para você. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom, essa decisão foi tomada dentro de uma sessão que aconteceu virtualmente da Comissão de Impeachment aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Houve uma votação para que esse prazo fosse novamente recontado. E aí, essa votação foi aprovada ali, essa decisão, na verdade, foi aprovada por 23 dos 25 deputados que compõem a Comissão de Impeachment aqui na Alerj. Essa decisão deve ser publicada no diário oficial e aí a defesa do governador Wilson Witzel vai ser notificada sobre essa decisão. A partir daí é que o processo volta a correr novamente. Dez sessões contando a partir dessa notificação do governador Wilson Witzel. A defesa dele, então, terá dez sessões para apresentar a defesa do governador sobre essas acusações a respeito de crimes de responsabilidade, Yasmin. Marcele, agora parece que o dia aí foi movimentado hoje, né? Que o ex-secretário de Saúde, Edmar Santo, resolveu finalmente prestar depoimento na Comissão de Saúde, é isso mesmo? Exatamente. Inclusive, ele já tinha sido convocado uma vez, mas não compareceu. E nessa segunda vez, ele então compareceu a essa sessão, que também foi virtual, da Comissão de Fiscalização e Saúde. Aqui da Alerj é uma comissão diferente, mas que também investiga essa compra dos respiradores para o combate à Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Mas Edmar Santos não respondeu aos deputados. Queria informar que eu ainda não tive acesso integral aos elementos de prova do inquérito 1338 do Distrito Federal. Fui expressamente orientado pelos meus advogados e, por hora, eu utilizo o direito de silêncio às perguntas que, eventualmente, sejam direcionadas a mim por vocês em silêncio. Mesmo que ele use o direito de permanecer em silêncio, nós faremos todas as perguntas e gostaria, então, secretário Edmar, que ao término de cada pergunta, o senhor se manifestasse especificamente sobre seu direito de permanecer em silêncio. Quem indicou o Gustavo Borges? Em termo do posicionamento anterior. Bom, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra do sigilo bancário e também fiscal do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, estendeu essa decisão também a outras sete pessoas envolvidas nesse processo que apura a compra irregular de respiradores para o combate à Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça também determinou o bloqueio dos bens do ex-secretário e dessas outras sete pessoas, Yasmin. Obrigada pelas informações, Marcele. E um helicóptero caiu na Baía de Guanabara, próximo à Praça Mauá. Os dois tripulantes foram resgatados sem ferimentos graves. O acidente com o helicóptero modelo R-22 de uma empresa de treinamento de pilotos aconteceu por volta de 2h40 da tarde. A aeronave fez um pouso na água da Baía de Guanabara, próximo à Praça Mauá, na zona portuária do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha fizeram buscas no local. Os dois tripulantes, o piloto, o instrutor e o aluno foram socorridos com vida por uma embarcação que passava perto do Museu do Amanhã. A aeronave já tinha se envolvido com outro acidente também em um voo de instrução há oito anos, conforme mostra este relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica. Na época, a tripulação saiu ilesa e o CENIPA não aplicou ações corretivas. Em nota, a Escola de Aviação Omni informou que vai colaborar com as investigações. O primeiro intervalo chegou, mas o respiro é rápido. E daí, na volta, a gente fala sobre o Museu Nacional. A Polícia Federal conclui o inquérito sobre as causas do incêndio. A Polícia Federal concluiu hoje a investigação sobre o incêndio no Museu Nacional e descartou a hipótese de ação criminosa. O laudo da perícia da Polícia Federal confirmou que o fogo começou no ar-condicionado do auditório que ficava no primeiro andar do prédio, próximo à entrada principal. Os agentes foram atrás de informações sobre a situação do combate a incêndio no Museu Nacional. Em agosto de 2015, uma fiscalização do Corpo de Bombeiros começou no local, mas nunca foi finalizada. O oficial da corporação foi punido administrativamente por não concluir a vistoria do prédio. Na época, o reitor da UFRJ e a diretora do museu tentaram acordos com o BNDES para revitalizar o palacete. A ideia era adequá-lo ao Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. O contrato foi assinado só em junho de 2018, mas o valor nunca foi gasto, já que o museu foi completamente destruído no dia 2 de setembro do mesmo ano. Por isso, a PF não considerou a conduta dos gestores como omissa. Sob o ponto de vista da instituição, isso nos tranquiliza bastante, o que mostra que não houve nenhuma intenção e que não houve negligência por parte da instituição. Isso é importante, né? Desde que as chamas destruíram o museu, o prédio já passou por obras para tentar preservar o palacete histórico e restaurar e recuperar alguma parte do acervo de 20 milhões de itens. O trabalho de resgate, que já está chegando ao fim, está suspenso desde março por conta da pandemia, mas as obras serão retomadas assim que possível. Enquanto isso, a direção do museu tem focado na elaboração de projetos para continuar a fase de recuperação. E a estimativa é que em 2022, quando se comemoram os 200 anos da independência, parte do museu já esteja de portas abertas. Ao todo, seriam necessários 340 milhões de reais para a reconstrução, mas apenas 164 foram captados. Que sirva isso de exemplo para a gente, porque existem outras instituições que estão numa mesma situação precária como estava o Museu Nacional. E a pergunta que a gente tem que se fazer, será que nós aprendemos alguma coisa dessa vez? E uma cuidadora de idosos que aplicava insulina na paciente sem histórico de diabetes foi presa hoje pela Polícia Civil por tentativa de homicídio e furto. Rosemary Cristina dos Santos Trindade, de 46 anos, foi presa em casa no mesmo dia em que recebeu parte do material de construção que ela comprou com o cartão da vítima. A auxiliar de enfermagem foi contratada recentemente para trabalhar como cuidadora de uma idosa. No mês passado, Rosemary acompanhou a mulher de 79 anos até uma agência lotérica na Zona Norte. A câmera de segurança flagrou o momento em que a acusada observa a senha digitada pela idosa. No dia seguinte, a vítima deu falta do cartão e foi informada que 7 mil reais foram debitados da conta. A família da idosa desconfiou de Rosemary depois de ter escutado uma conversa dela ao telefone afirmando que já havia dinheiro na conta e que daria para comprar tudo. Na madrugada do dia 11 de junho, a idosa passou mal e precisou ser internada. No hospital, os médicos constataram que ela tomou um remédio para diabetes mesmo sem ter a doença. Isso causou uma queda na glicose e a vítima entrou em coma. A cuidadora confessou ter administrado a medicação. Ao ver o cerco fechado com relação à autoria desse furto, acabou dando uma dose exagerada de uma medicação que essa idosa não necessitava, o que levou à internação dessa idosa e quase à sua morte. E a Polícia Federal prendeu hoje um homem, gente, de 68 anos, acusado de exploração sexual infantil. Durante as buscas no endereço usado pelo acusado, a PF encontrou ainda diversos arquivos de abuso que comprovam essa prática criminosa. Olha só. A prisão aconteceu nessa sala de aula de um colégio desativado há cerca de um ano e meio em Campo Grande, na zona oeste da cidade. A Polícia Federal cumpria mandado de busca e apreensão e encontrou nesses computadores vídeos e fotos de abusos e exploração sexual infantil. Segundo os investigadores, o homem de 68 anos, que não teve a identidade divulgada, não resistiu à prisão e confessou ter imagens de crianças sendo abusadas. O criminoso entrou no radar do grupo de repressão aos crimes cibernéticos da Polícia Federal em agosto de 2019. Com a pandemia, as escolas estavam fechadas e, mesmo assim, o compartilhamento de pornografia infantil estava vindo do colégio, o que chamou a atenção da PF. Ele foi encaminhado para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá, na zona portuária. Se condenado, pode pegar até quatro anos de prisão. O que se pretende agora é dimensionar não só quais foram os crimes, todos os crimes por ele praticados, mas também há quantos anos que ele se dedica à prática criminosa, que a gente já sabe que são anos e não apenas meses. E um relatório do Corpo de Bombeiros apontou que o que levou quatro militares à morte foram irregularidades no edifício da Uesqueria 4x4, no centro do Rio. Esse caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. O documento que aponta as irregularidades mostra que o local estava em desacordo com a legislação de segurança contra incêndio e pânico. Ficou constatado que o interior do prédio da Casa Noturna, no centro do Rio, tinha passado por modificações estruturais depois da emissão do certificado de aprovação no Corpo de Bombeiros, o que acaba invalidando o documento. Essa modificação estrutural, junto com condições imprevistas, como baixa visibilidade, fumaça tóxica e calor excessivo, impediram que os bombeiros saíssem do local para reabastecer os equipamentos de respiração. Nesse caso, a Justiça Militar determinou que não há transgressão disciplinar por parte dos agentes. Mas a corporação indica que há possibilidade de crime de competência da Justiça Comum, que poderia responsabilizar os representantes legais da Casa Noturna pela morte dos militares. A Polícia Civil afirma que um inquérito que apura o incêndio segue sob sigilo. A 4x4 pegou fogo em outubro do ano passado. Bombeiros passaram horas tentando combater as chamas no local. Quatro militares acabaram morrendo. O nosso último intervalo chegou e na volta a gente fala sobre as surpresas das ondas cariocas. Teve surfista que passou um baita susto nas águas aqui do Rio. Ficou curioso? Então fica aí que a gente volta já para contar mais, hein? Hora de conferir a previsão do tempo para esse começo de semana. E quem conta para a gente é Desirê Brante, da Somar Meteorologia. Oi, Desirê, boa noite. Olá, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana começou com tempo firme no Rio de Janeiro, com sol, com temperaturas mais altas. E olha, é somente no final da semana que uma frente fria vai passar bem de raspão pela costa do sudeste. E aí sim, a semana pode terminar mais nublada, com um pouquinho de chuva e com uma diminuição na temperatura. Agora vamos às temperaturas. A terça-feira, no Rio de Janeiro, será mais um dia com sol e temperatura em elevação. A terça vai começar com 18 graus e a tarde vai fazer 28 graus. É somente entre a quinta e a sexta que o tempo fica mais nublado por causa da frente fria. Deverá chover fraco e aí a temperatura diminui. Mas tudo indica que no fim de semana o sol volta a aparecer e devagar a temperatura volta a subir. E chegou a hora do futebol. Flamengo e Fluminense se classificaram ontem para a final da Taça Rio. Mas a competição ainda tem outros assuntos, digamos assim, administrativos para serem definidos. E o Thiago Carvalho conta pra gente. O que parecia sucesso na noite de quarta-feira se tornou fiasco em menos de quatro dias. Na rodada do meio da semana, o Flamengo transmitiu uma partida de futebol na Flá TV pela primeira vez. Mais de duas milhões de pessoas acessaram a plataforma gratuitamente. Um recorde do YouTube. A gente fica muito feliz nesse processo de democratização que a gente está tendo, com a participação direta da nossa torcida. A chuva de elogios por parte da torcida fez a ambição dos dirigentes crescer demais. Para a semifinal do campeonato, uma nova estratégia foi lançada. Cobrar 10 reais de cada espectador que não fosse sócio do Flamengo. O efeito nas redes sociais foi imediato. O Muro da Gávea chegou a ser pichado com frases de ordem. No domingo, o problema piorou. O aplicativo terceirizado, que fazia a cobrança das taxas, não suportou o número de acessos. E o clube não teve outra alternativa se não abrir o sinal gratuito na Flá TV. Em nota, o Flamengo disse que vai ressarcir os torcedores que fizeram o pagamento. Para mostrar as próprias partidas, o Flamengo se baseia na medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que diz que o mandante é o responsável pela transmissão. Apesar disso, a decisão do clube causou transtornos à competição. A emissora que detém os direitos televisivos do campeonato rompeu o contrato com os clubes e com a federação. Alegou quebra de protocolo. Mas foi obrigada, na justiça, a transmitir a semifinal entre Fluminense e Botafogo. Dentro de campo, o Flamengo bateu o Volta Redonda com dois gols de Bruno Henrique e vai enfrentar o Tricolor, que terminou no 0x0 com o Alvinegro e avançou para a semifinal, porque tinha a vantagem do empate. O Flamengo vai ser o mandante da final de quarta. Mas o que o torcedor não sabe é onde assistir o espetáculo. E o campeão mundial de surf, Ítalo Ferreiro, estava treinando na Praia da Barra, ali no último domingo, quando se deparou, gente, com o tubarão, isso mesmo. E quem pega onda por ali diz que essas aparições não são tão raras assim quanto a gente imagina não, viu? Mesmo com o campeonato mundial de surf parado por causa da pandemia, tem surfista sentindo um gostinho do circuito mundial em pleno Rio de Janeiro. Se na semana passada, com ondas de até 4 metros, as praias cariocas fizeram lembrar o Havaí, agora teve campeão enfrentando situação que é mais comum em outras áreas do mundo. Só que desta vez, a surpresa não foi nada agradável. O treino do campeão mundial Ítalo Ferreira na Barra da Tijuca seguia tranquilo neste domingo, quando foi interrompido por um encontro incomum em Praias Cariocas. O tubarão me expulsou da água. Mentira! Acho que tem um método assim. Na hora que ele trouxe, ele passou na onda. Ele passou na onda assim, aí eu remei para a direita. Quando eu remei para a direita, ele me deu a volta em mim. E aí eu fui e peguei a onda para sair. Felizmente, terminou tudo bem para a Itro. Mas para quem está todo dia encarando as ondas do Rio, esses encontros até que não são tão raros assim. Não tem aquele churrar muito grande de você se assustar, mas tem muito. E às vezes o tubarão chega perto de tu, ele volta, entendeu? Tubarão, se estiver na água, a gente sai, pega a primeira onda que tiver, seja boa ou ruim, não tem como não. O Brasil é o quarto país com mais ataques. Os Estados Unidos lideram, seguidos pela Austrália e África do Sul. Apesar do medo que provocam, os ataques são relativamente raros, segundo o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões. De acordo com a organização, as mortes provocadas por cachorros, ursos e jacarés são até mais comuns. É, então quer dizer que a gente vai ter que ter mais medo dos cachorros nas ruas do que dos tubarões nas águas. Meu Deus do céu, hein? Gente, Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite, hein? Eu estou te esperando. Até lá.